Eu sou a voz amiga Eterna apaixonada Eu nasci junto de você Imaginando amores Harmonizando as dores Eu cresci perto de você Afagando suas mãos Tudo que perdi em seu coração Em nome desse amor eu vou Recriar o mundo Cada segundo Em nome desse amor eu vou Te entregar o sol toda manhã Eu canto teu futuro Tocando teu passado Eu venci tudo por você Eu danço nos teus sonhos Tornando eternos beijos Sempre aqui pronto pra você A metade da maçã Juntos ontem, hoje, amanhã Em nome desse amor eu vou Recriar o mundo Cada segundo Em nome desse amor eu vou Te entregar o sol toda manhã A metade da maçã A metade da maçã Juntos ontem, hoje, amanhã Juntos ontem, hoje, amanhã Em nome desse amor eu vou Em nome desse amor eu vou Recriar o mundo Cada segundo Em nome desse amor eu vou Te entregar o sol toda manhã Tudo que precisa um coração A outra metade da maçã